A Arquidiocese de Brasília, por meio do Serviço de Animação Vocacional Arquidiocesano SAVE, promoveu no dia 17 de abril a 13ª Jornada Vocacional. Com um público de mais de 2 mil jovens, o encontro foi realizado no campus Asa Norte do Uniceúbe, no Distrito Federal. Segundo a coordenação, a Jornada Neste Ano da Misericórdia teve por objetivo cultivar no coração dos jovens a profunda experiência do amor de Deus. Com certeza, nesta celebração, Jornada Vocacional 2016, queremos mais uma vez ressaltar a gratuidade, a amorosidade e a bondade de Deus que nos chama, mesmo necessitados, falhos, limitados que somos, queremos confiar, porque a obra e a vocação vêm de Deus. Neste ano de 2016, o evento teve como tema, anuncia-lhes tudo o que fez por ti, o Senhor, na sua misericórdia. Dom José Parecido, que presidiu a missa de abertura, falou sobre o tema. A misericórdia de Deus é a condição em que nós devemos viver nesse mundo. Então, nós somos chamados por misericórdia, somos chamados à misericórdia, e por misericórdia de Deus seremos levados aos céus para a glória de Deus e para a santificação nossa. No evento, uma praça vocacional com inúmeros estandes foi montada com representantes de congregações, institutos e seminários para orientar os jovens sobre os diversos carismas existentes na igreja. A comunidade Renascidos em Pentecostes também esteve presente no evento, com o estande de atendimento vocacional e com a participação do missionário consagrado César Torres, em um bate-papo descontraído com os jovens e com o padre Cícero, reitor do Seminário Propedeutico de Brasília, no qual discutiram diversos temas relacionados à vocação cristã. César, como é que foi para você participar, representar o nosso carisma aqui na jornada vocacional? Olha, foi uma experiência maravilhosa. Eu nunca tinha vivido isso e não esperava a curiosidade tão grande da juventude sobre a castidade, sobre o celibatário, sobre o consagrado. Eu fiquei surpreso, fiquei surpreso e o tanto que eles estavam atentos, o lado de alto, eu olhava para os olhos deles, eles estavam olhando realmente, prestando atenção em todas as respostas. Eu fiquei maravilhado com o dia de hoje. Num clima de alegria, descontração, fraternidade, também de muita emoção, os jovens experimentaram o valor da fé e da vida interior como pressupostos para descobrirem a vontade de Deus para as suas vidas. Está sendo uma experiência única, porque é a primeira vez que eu venho para a minha paróquia e eu cheguei aqui com muitas dúvidas sobre a minha vocação e eu realmente descobri o que eu quero ser e está sendo uma bênção esse encontro. A adoração ao Santíssimo Sacramento com Dom Marconi encerrou o dia inteiro de intimidade com o Espírito Santo, motivando toda a juventude a buscar o seu protagonismo numa história de vida baseada nos planos de Deus. Para aqueles que desejam conhecer um pouco mais do trabalho de animação vocacional da Arquidiocese de Brasília, fica uma mensagem especial. Quero também convidar você, na importância deste encontro que nós tivemos hoje em nossa Arquidiocese, a se comprometer um pouquinho mais com a pastoral vocacional na sua paróquia, na sua comunidade e também aí na sua casa. Se surgir algum filho que queira ser padre ou se consagrar a Deus, incentive, deixe Deus falar no coração de seus filhos e deixe seus filhos responderem a Deus que nos amou por primeiro. Obrigado. 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 Obrigado.